Fala, galera. Eu já pedi a minha forneiria original. Peça sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. Qual foi o jogo mais marcante de vocês? Renata, sem ser o do Motoclube. Fala aí. O melhor é que a pessoa pergunta e responde. Dá audição e tudo, né? Quer que eu responda agora? É melhor, né? Só esquece. Pode responder. Cara, mais marcante... Tem muitos jogos especiais, assim, mas o mais marcante foi o Dinamarca e Finlândia na Eurocopa, que o Christian Eriksen teve um mau súbito no jogo, né? Não tem nada a ver com bola rolando, mas foi um jogo, assim, que eu aprendi muito. E que um monte de gente me conhece por causa disso. Sim. Até hoje, as pessoas, às vezes, me mandam mensagem e tal. Ah, comecei a gostar do seu trabalho, acompanhar o seu trabalho desde a transmissão do Eriksen e tal. E eu acompanho o Eriksen até hoje. Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo com a carreira dele, né? Tá jogando no Brandford, da Inglaterra. Já fez gol, tá? Mandando bem pra caramba. Se eu narrar algum jogo da Copa do Mundo, cara, eu quero narrar um jogo… Se falaram assim, Renata, olha só, você vai narrar um jogo da Copa do Mundo. Cara, me bota pra narrar a Dinamarca. Ah, acho que vai acontecer, hein, Renata? Seria um ciclo se completando, assim. Imagina, Dinamarca, gol do Eriksen. Eu acho que eu narro chorando. Vamos falar sobre esse episódio, então, né, cara? Que é especial. Acho que todo mundo tava vendo o jogo, não. Eu tava vendo o jogo. Eu tava vendo o jogo. E quem não tava, recebeu alguma mensagem no WhatsApp, tipo, liga no EsporteV, olha o que tá acontecendo. Porque a audiência foi crescendo, 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 de uma tal forma que todo mundo ficou conectado ali, né? É que teve um momento que todo mundo chegou a achar que ele tinha morrido ali, ao vivo, né? É, eu acho que é importante você falar pra galera, principalmente pra galera que não é da profissão, como é que é isso, né? Porque você se prepara pra narrar um jogo de futebol, só que o narrador tá ao vivo. E muitas coisas que você não imagina, né? Você imagina gols, lateral, faltas e tal. Mas muita coisa que você não imagina pode acontecer. Como é que se prepara pra isso? Narrar um jogo de futebol é improvisar, né? É. Porque todo dia você tá fazendo uma coisa diferente, você tá contando uma história diferente. E a história você não sabe qual vai ser. Como vai ser. Quem vai vencer, se vai ter confusão na arquibancada, se o estádio vai tá bonito, enfim. Você vai tá lá pra contar uma história que você não sabe qual é. Então você vai tá ali improvisando. E realmente é isso. Tipo, eu estudo pra caramba, me preparo e tal. Mas chegou ali, eu não tinha estudado nada pra falar de um mau súbito. Né? Alguém sendo ressuscitado. A minha faculdade de educação física até ajudou. É. Um pouco. É, mas a gente tinha muito tempo isso, né? Não me especializei em nada disso. E aí, eu tava com o Paulo Nunes ao lado. E por conta da pandemia, a Ana Thaís Matos tava pelo Skype, né? Agora que a gente tá voltando todo mundo no estúdio. Presencial. Cara, eu lembro que na hora, ele vai ter um arremesso lateral e do nada ele cai. Só que quando ele cai, eu não vi que era ele. E não me entendi a gravidade no momento, né? Então eu continuo arrando e falo, opa, caiu alguém ali e tal. Aí a câmera pega, é o Eriksen. Cara, eu lembro até hoje, assim. Tipo, é o Eriksen. E ali, porque ele cai de olho aberto, né? É. E aí eu lembro que eu e o Paulo Nunes, eu aperto a mão dele assim, eu fico até arrepiada contando. Ele já com o olho cheio de lágrima e a gente viveu aquilo ali junto, assim, sabe? Tipo, momentos de tensão, literalmente. Sem saber o que ia acontecer e tipo, cara, vambora. E eu tava com um dos melhores coordenadores, assim. E aí quando eu falo dos melhores, é um dos mais experientes. Porque assim, a galera lá, todo mundo muito fera. Mas eu tava com o Rafael Najib, que foi ele que me ajudou nos pilotos. Pô, Rafão é amigo pra caramba. É, conhece Rafão. Pô, Manu, Rafão. É. E aí, cara, sem ele ali, toda a equipe, eu não teria feito metade do que eu fiz. Sim. Sabe? Ele foi me conduzindo ali, me ajudando em toda a situação. Acho que até pra ele era uma coisa nova, né? Lógico, mano. Pra galera que tá assistindo assim, o coordenador é quem fica durante a transmissão e dá orientações, né? Isso, bom, vou explicar, né? Te orientando, né? Parece que tá todo mundo entendendo o que eu tô falando, né? Então, vamos lá. Durante uma transmissão... Gente, acontece tanta coisa durante uma transmissão que as pessoas acham que é fácil a gente tá ali gritando gol. Tá você e a câmera. Eu tô com fone, né? Ou com ponto. E aí, nesse ponto, tem um coordenador falando comigo. Tem um cara da câmera, tem a pessoa do áudio. Enfim. Tem uma central ali. E o coordenador é o cara que fala mais comigo, né? Tipo, sei lá, às vezes eu tenho que falar, tá no coração, tá no Esporte TV. É o cara que me lembra do foguete pra entrar o comercial. É o cara que fala, ó, vamos pro intervalo. E nesse... Como se fosse um técnico nosso, né? É, isso. Exatamente. É um treinador, assim. Faz isso, né? É isso. Te lembra, te posiciona, o que você tem que fazer. E essa situação aconteceu aos 40 e poucos do... 42. Primeiro, né? Do primeiro tempo. A gente terminou. A gente tinha feito a abertura, que eu acho que foi uns 15, meia hora, porque euro... É, tem a abertura oficial. E aí, a gente fez a transmissão do primeiro tempo. 42, ele caiu. Do 42 até o jogo voltar, que voltou, né? De forma surpreendente, a gente ficou uma hora e 48 minutos no ar. Caraca. E pra mim, parecia uma eternidade, né? Você fala uma hora e 48? Sim. Cara, sem informação, sem saber o que vai acontecer com o cara, foi... Eu saí dali, tipo, exausta. Pensa, né? Aqueles primeiros momentos que todo mundo ficou vendido, né? Todo mundo. A gente tava assistindo, vocês principalmente, que tavam fazendo. Até colocarem o Corregio também pra te ajudar lá na transmissão. É, entrou o Corregio, o Grafa entrou também. Entrou uma grafita, exatamente. É... Teve um momento que parecia que ele tinha morrido ali no campo. Teve algum momento na tua narração que você acha que você, tipo, passou ali do teu controle e falou assim, nossa, ele vai morrer, meu Deus. É a emoção, né? Sim, sim. Porque teve gente que ficou te implicando com você depois que passou. Ah, mas ela se emocionou no post. E teve gente que gostou da emoção com ela. Exatamente. Não, a maioria. Foi uma ou outra que falou isso aí. Exatamente. E, tipo... Cara, ali é empatia. Pelo amor de Deus. Quando a esposa dele apareceu no campo, então... Não tinha o que falar. E aí o Najib falava. Às vezes eu ficava em silêncio e ele... Pode ficar em silêncio. Valoriza o silêncio. O silêncio faz parte. Porra, irado, hein? Sabe? Porque tinha hora, cara, que não tinha mais o que falar. Sim, sim. E aí, aquela cena dos jogadores em volta dele e os médicos fazendo a massagem cardíaca dentro do gramado, gente. Pelo amor de Deus. O que é aquilo? Surreal. E aí, assim, os primeiros minutos foram tensos. Eu dou até uma gaguejada em algum momento. E aí, sempre ali, vai dar tudo certo, sendo muito positiva, né? E tal. Até que chega a foto que TF me manda no telefone dele com o olho aberto. Ah, o TF? Cara, o Twitter é uma loucura, né? O Twitter é a primeira informação. Sim, sim, sim. O Twitter ali, o tempo todo, né? E aí, a produção, pegando foto e tal, que não sei o quê, a foto chega, eu já mando pra coordenação, porque você fica ali, né? É. O Marcos Almeida é uma pessoa também que tá comigo há muito tempo, ele já trabalhou em algum futebol de base aqui, hoje ele é professor na universidade lá no Nordeste sobre futebol, a gente faz alguns encontros, eu estudo com ele, a gente vai começar a ter algumas aulas agora sobre Copa do Mundo. Na hora, ele me mandou mensagem também, porque tava todo mundo acompanhando, né? Explicando o procedimento certo, que foi diferente do que o médico falou na hora quando ele entra na transmissão, né? Sim. Porque o que a UEFA fez foi o certo, o atendimento tem que acontecer no gramado, não dá tempo de levar pro hospital. Exatamente. Não dá tempo, senão o cara morre, é ali, a massagem tem que ressuscitar o cara dentro de campo. Eles tinham um... Depois leva pro hospital. E aí, enfim, eu trouxe essas duas informações ali na hora, e aí a gente foi levando a transmissão, pra mim, cara, não ia ter mais jogo, e aí quando tem a imagem dele com o olho aberto, é ali que eu não fiquei tranquila, mas eu fiquei feliz. E aí entra essa coisa do tipo, não se empolga muito, porque o cara tá de olho aberto, daqui a pouco... Sim. Aí chega a notícia triste. É. Porque eu acho que teve essa empolgação, né? Aí já veio o Nogib no ponto, ó, calma, segura a empolgação. É, mantém. Vamos ser mais... Vamos segurar na informação, porque vai que chega uma outra informação, né? E aí a torcida começa a fazer uma festa bonita, tipo, um lado da torcida grita Christian, a outra Erickson, e aí eu brinco com isso com o Paulo Nunes na transmissão. Porque o torcedor fica no estádio, né? A UEFA vai dando informações no telão e dizendo, né? O que tá acontecendo? Nem lembro exatamente quais foram as informações. Tipo, o jogo interrompido. Aí depois, sei lá, o jogo vai reiniciar em sei lá quantos minutos. Sim. E aí a informação que a gente tem é que ele abre o olho no hospital e ele fala pros caras jogarem, né? Essa é a informação que chega, porque é meio louco, né? Tanto é que a Dinamarca perde aquele jogo, né? Foi um a zero. Foi um a zero, sim. Não tinha isso, é isso. É. A Dinamarca perde aquele jogo, um gol de pênalti que provavelmente não teria acontecido se fosse em circunstâncias normais. Sim. Tanto é que depois a Dinamarca joga pra caramba aquela Eura. Foi longe, né? Foi longe, chama. E aí eu acho que tudo por ele, assim, né? Que os caras entravam em campo por ele. Aí teve a cena da esposa dele entrando em campo, né? Enfim. Foi muito tenso, mas assim, é o meu jogo mais marcante, mais especial, né? Que loucura isso. Acho que eu nunca mais vou viver um negócio desse na vida. Tomara que não, né? Tomara que não, né?